Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não esteja aí, eu sempre te olharei Utsuhashizu e essa vila a protegerei Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não esteja aí, eu sempre te olharei Utsuhashizu e essa vila a protegerei Mas eu queria evitar essa guerra, golpe de estado Mas não havia permissão, esse também não era o fato Esse é o alto sacrifício que eu tenho que fazer Pois é pelo bem de todos a quem devo proteger O mundo ninja corrompido, uma missão que eu quero mudar Então um golpe de estado, isso eu nunca vou aceitar Eu abarquei minha existência pra nunca ser revivido Nem mesmo ele, uma guerra não quero enfrentar o amigo A noção de uma família era o que eu queria ter Mas eu tenho um irmão, a quem devo proteger Eu despertei a manga que eu quando perdi o meu amigo Nas sombras dessa maldade destacado de protismo Eu não quero ficar de um lado, eu quero a paz e a redenção Sei que pra isso eu preciso deixar todos na ilusão Você está na hora de mudar, então eu tenho que mudar Eu vou livrar dessa ganância e nada vai me parar Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não esteja aí, eu sempre te olharei O Tihachizu e essa vila eu protegerei Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não esteja aí, eu sempre te olharei O Tihachizu e essa vila eu protegerei Então Itachi eu vou deixar com você tudo, irmão Vem proteger essa vila e traga a salvação Eu pedi para o Hokage pra usar a ilusão Mas ele não permitiu, só me deixou como espião E contra Deus eu vacilei, eu não podia evitar Perdi meu olho direito, a guerra não vou parar Ainda resta uma coisa que eu possa fazer E esse é o alto sacrifício, Itachi tenta entender Eu não pude ficar de um lado, pois não havia escolha Ao lado do Zutirra, ou da vila da folha Esse é meu último pedido, eu não quero mentira Então protege essa vila, o Jutau não me do Zutirra Pode tentar me derrubar, mas eu não vou desistir Eu quero a paz desse mundo, então eu não irei cair Na beira daquele rio, então chegou o meu fim Itachi confio em ti, a vontade que há em mim Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não seja aí, eu sempre te olharei O Jutirra, Juzui, essa vila eu protegerei Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não seja aí, eu sempre te olharei O Jutirra, Juzui, essa vila eu protegerei Mas antes de partir, tem uma coisa pra falar Até mesmo se eu morrer, minha alma irá ficar Esse é o alto sacrifício que eu tenho que fazer Pois eu tenho uma missão, essa vila eu proteger Então Itachi eu vou deixar com você tudo, irmão Vai proteger essa vila e traga a salvação Na beira daquele rio, então chegou meu fim Itachi confio em ti, a vontade que há em mim É, 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 Akashi Rap Akashi Rap Mas tu não sei, mas tu não sei Tamo de volta Tamo de volta Então confio em você, a vontade que há em mim Então protege essa vila mesmo que tenha meu fim Mesmo que não seja aí, eu sempre te olharei O Jutirra, Juzui, essa vila eu protegerei O Jutirra, Juzui, essa vila eu te olharei Obrigado.